Fala galera, estou chegando por aqui mais uma vez Bom pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo Vou colocar a fumaça em mais uma abelha aqui, numa filha de pedra muito boa Eu me lembro que uma época a gente botou uma assada aqui e achamos essa abelha Muito mais de 10 anos, viu, tá fazendo Faz muito tempo mesmo que eu sei dessa abelha aqui Mas eu cheguei agora a pouco aqui e eu vi que Essa abelha já foi tirada Estou achando que ela foi tirada, viu Mas mesmo assim eu vou colocar a fumaça Né meu? A fumaça nela, para ver como é que ela está Sem a marca do fogo ali que fizeram, fogo antigo Mas eu acho que estão 3 meios já que fizeram Lembrando que a gente nunca gravou vídeo nela, não foi? Não Aí hoje a gente vai estar gravando o primeiro vídeo aqui Não, essa abelha é muito boa, meu, de mel Em 2013 eu tirei 8 litros de mel nela 8 litros de mel, em 2013, viu Olha só o tempo que está fazendo Ela nunca vai se embora ou não, né Eu pensava que ela não estava morando aqui mais não Eu passei pelo menino nessa semana O menino que vai lá naquela bela lá Na piripera que tem lá na mata que ela está lá Aquela bela aqui que vocês tiravam, né Vamos fazer um vídeo lá para a gente olhar o cara aqui Lembrando que a gente está gravando esse vídeo A pedido do inscrito do canal, né Ninguém que conhece aqui essa mata aqui Que olha essa mata Eles sempre trabalham aqui na terra Aqui faz seca aqui perto Eles só a gente Vamos lá naquela bela perto da seca Aquela bela está lá na pedra, morando Aí a gente vem Está tudo seco por aqui, galera O marmeleiro É uma vegetação de marmeleiro Aqui não corre fogo de jeito nenhum Corre não A gente soma experiente A gente já sabe o que está fazendo, né Não tem nenhuma cobertura aqui, galera É impossível correr fogo aqui Não tem como correr fogo em folha de marmeleiro Aqui não A folha aqui sempre chove Sempre essa folha mantém molhada, né Aqui chove muito Então bora lá, meu Mais uma abelha em filha de pedra Deixa eu mostrar aí para a galera Como foi que o rapaz deixou essa abelha da outra vez Deixa eu mostrar, meu Eu tirei essa abelha aqui em 2013 Eu fiquei besta, viu, com tanto do mel Afasta aí, meu Olha como foi que o cara deixou, né Bem fechadinha, tá vendo Bora dar uma olhada dentro, né Da cobertura Estou vendo os bicos das capas brancas ali coladas na pedra Tá vendo Olha Olha Os bicos das capas brancas coladas aí Acho que isso aí é fácil, viu Eu vou arrancar essas pedras aí para ver se é fácil, né É, vamos abrir para Olha, tá bonito aí para lá dentro, hein Vamos acompanhar, rapaziada Pra ir Pra ir Opa o vídeo Pode estampar, meu Acomenda Daqui a pouco eu vou dar uma focada dentro dessa abelha Eu vou focar a câmera que eu estou curioso, viu Essa abelha é boa de mel Essa abelha é considerada uma das melhores Essa daqui e aquela outra que a gente gravou um vídeo Inclusive está estourado o vídeo Já vai quase 400 mil visualizações E aí, meu? Eita Vem aqui, pessoal Tá só o locão para lá Ela tá só um bolinho pegado na pedra aqui, ó Ela tá malvada, né? Acho que o rapaz tirou, ela tá aí Tem uma parte de mel Né? É mesmo Tá pequenininha, tá pequena Ah, rapaz, essa abelha É muito grande se ela for querer ser enche todinha mesmo É Vamos fechar ela, né? Ela tá encheida com o do ar A flor do joar e a flor da arueira Lembrando, galera, que a gente sempre anda fazendo isso nas abelhas A gente anda na casa dela, né? Porque sempre a gente acha no mar também É muito comida do bicho, né? Eu não gosto de deixar elas abertas, não Aí eu tiro, ó Eu chego numa que eu vejo assim Eu faço a casa dela E no outro ano é que ela tá grande Essa daí, meu Pode preso E ela enchei essa aqui todinha Aqui por debaixo De mel Tá lembrado daquela Tui de pera não Que a gente tirou Que a gente tirou Meio de mel, né? Uns 15 litros Foi A curva está visualizada aí no YouTube Quase 400 mil, né? Quase 400 mil visualizações Ela ali tinha muito mel, hein? Essa aqui fica do mesmo jeito E deixar ela crescer Se não mexer nela Inclusive a gente tá deixando ela aí, galera Ninguém tá deixando ela A gente só veio mostrar Tem favorzinho aqui embaixo Mas é pouco, ninguém A gente vai ficar aí Eu mostrei lá Aquele pedaço lá no vídeo Porque Se fosse pra abrir a loca toda Vou abrir essa loca dela aí Toda aí Não dá trabalho, né? Ela sai Ela aqui Ela tá novata Ela tá pegada só aqui Nessas pedras Se a gente arrancar As pedras As capas dela As capas dela Vai ficar tudo luxo Porque faz ela colada Essa pedra grande É Pra apagar o fogo Vamos embora, né? Bora Se for aí Se quiser se inscrever Pra ajudar, né? No canal É Se inscreva aí, rapaziada Pode passar, meu amor Seu like Ativa a nossa Eu vou mostrar lá pra galera Ativa a nossa publicação E compartilha com vocês amigos Vamos embora? Bora Deixe seu comentário aí, rapaziada Diga o que foi que você achou Diga o que foi que você achou aí Da gente As abelhas que estão pequenas A gente não mexe não, viu? A gente deixa elas ficar A gente deixa elas ficar gigantes Ficar grandes Crescer E aí não esquece Que a gente tira uma parte do mel dela E as pequenininhas A gente não mexe não É isso aí, galera Terminando mais um vídeo por aqui, viu? Terminando mais um vídeo aqui Diretamente da Caatinga Nordestina Se inscreva no canal Pra ajudar Se não for inscrito Deixa o like Compartilha esse vídeo E vamos que vamos, galera Valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau